E agora a gente vai falar do concurso Meu Casamento. Tem muita gente curiosa perguntando aqui no nosso tablet, né? Você conheceu um pouco da história de cada casal finalista. Agora, veja como funciona o projeto desde o início. Eu fui até a Xancherê e trago agora os detalhes pra você. Entre agosto e setembro, mais de 80 casais se inscreveram pelo site. Depois houve uma pré-seleção, ficaram 20 casais. Depois outra, mais 10 casais. Depois um grupo de jurados escolheu os 5 casais finalistas. Antes de mostrar um pouquinho desses casais, eu vou conversar com uma das idealizadoras do projeto. É a Fran, que já está aqui comigo. Fran, como é que surgiu esse projeto Meu Casamento, que é o sonho de muita gente, né? Tudo bem, Fábio. Então, o projeto, o concurso cultural Meu Casamento, surgiu da união de 27 parceiros que atuam no segmento de casamento, em Xancherê e região, em estarmos proporcionando um casamento completo para um casal que deseja realizar esse sonho. A gente sabe que existem muitos casais que desejam, que sonham, que sonharam com isso a vida toda, mas que por motivos diversos nunca conseguiram realizar esse sonho. Então, por isso, nós decidimos ouvir essas histórias. A partir do momento que um casal for escolhido, o que eles ganham? Então, aí se trata de um mini-wedding, né? Então, é um casamento numa proporção um pouco menor, é um casamento para 40 convidados. E eles vão ganhar tudo, desde o pré-wedding até a viagem de lua de mel. Tudo vestido, buffet, decoração. Como é que foi essa seleção, essas etapas de seleção? Foi muito difícil para a comissão organizadora, para a comissão julgadora escolher, porque eram histórias muito bonitas, muito emocionantes, inusitadas. Então, esse também é um dos motivos que a comissão achou por bem e mais justo que o público decida, né? Quem merece ganhar. A ideia inicial seriam três casais concorrerem ao voto popular e irem para a final. Porém, diante de tantas histórias emocionantes, diferentes, surpreendentes, a comissão julgadora achou por bem e mais justo que o público maior decida quem vai ganhar, quem merece realizar o sonho. Como é que está a campanha de vocês, né? Já começou ontem, né? Como é que está essa campanha? Então, eu acho que um dos pontos principais para a gente ter abraçado essa promoção foi porque a gente voltou agora para a ONG que a gente se conheceu. A gente se conheceu no voluntariado e a gente voltou agora para essa ONG. E é uma ONG internacional, então a gente está engajando todo mundo a apoiar esse amor que começou no voluntariado e a gente está, mil, todos os nossos amigos estão o tempo inteiro lá clicando nos botões. A gente está totalmente engajado nisso desde ontem, no momento que saiu. Então, é, tá, mil. E quantas pessoas engajadas, nos ajudando e compartilhando. A gente está tão agradecido e tão surpreso com tantas pessoas torcendo por nós. Cada pouco chega mensagem, todo mundo envolvido e, assim, está sendo emocionante para nós. Ah, todo mundo está fazendo campanha, pedindo para os outros amigos, mandando em grupos e votando. Eu tenho meus irmãos que são de fora, família bastante de fora, também está entrando nessa batalha junto com nós. Final de semana a gente estava viajando, estava num churrasco, toda a família e saiu o concurso, parou tudo. Ninguém conversava mais, todo mundo votando. E daí a gente começou a fazer vídeos onde a gente estava, para todo mundo votar na gente, né? Daí está rolando no Facebook, lá no Instagram. Todo dia a gente vai lançar, a gente fez vários vídeos e mandando para todo o Brasil. A torcida está bem grande e a gente está correndo atrás desses votos. A gente está fazendo muita torcida pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. Tem Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, tem amigos que já estão me mandando mensagem também, né? E eu quero também desejar boa sorte para o pessoal que está participando com nós, né? Porque são lindas histórias que estão sendo contadas, assim como a nossa, né? Então, quero desejar boa sorte também. A gente tem um pedido muito especial para vocês. Votem para nós, para receber esse prêmio maravilhoso aí, que a galera está preparando com muito carinho. E galera da ONG, do mundo inteiro aí, a gente está super aberto a receber todos os votos. Contamos muito com vocês. Pessoal, então, eu gostaria de pedir o seu voto, tá? Para a gente. Acho que a gente merece muito esse casamento. A gente, na verdade, assim, está esperando demais, né? São nove anos juntos, né? Então, acho que chegou o momento e essa é a hora. Então, a gente pede para todos votarem Larissa e Clausen para ganhar esse casamento. Que é para nós reafirmar o nosso amor. Bom, pessoal, nossa história é muito linda, nosso relacionamento é muito bonito. Estamos há muito tempo juntos. Então, contamos com os votos de vocês para que a gente realize esse grande sonho de casar. Bom, pessoal, acessem todo mundo o site lá da www.debramarias.com.br para meu casamento. Votem Alexandre e Gabriela. Gabriela é Alexandre. E contamos com a colaboração de todo mundo. E vamos ganhar esse casamento, pessoal. Votem nós. Votem com a gente. Tá ali, né? É um prazer conhecer todas essas pessoas, esses casais, esses sonhos deles. Tem gente perguntando aqui como é que faz para participar, gente, querendo festa de casamento. Então, essa é uma primeira edição, né? Que a gente está fazendo aqui em conjunto com todo esse pessoal ali, esse pessoal de Xoxelê, principalmente organizando. Então, fica ligado que quem sabe daqui a pouco, ano que vem, tem mais aí, por enquanto. Tem esses cinco casais que já foram pré-selecionados, né? E assim, quem quer ajudar, vamos lá. Se vocês quiserem rever as histórias, vamos lá, ó. Está aqui o site, né? Está aqui na tela, ó. Débora, com H no final, marias.com.br, barra meu casamento. Lá você vai já chegar nessa tela aqui que faça a votação. A votação vai até dia 27, né? Ainda essa semana, dia 27, à meia-noite. Aí você pode escolher um dos casais ali, ó. Larissa e Clausen, que primeiro você pode ver o vídeo antes de votar. Ou já vota direto, pode votar quantas vezes quiser. Fabiano e Luan, ver o vídeo também votar. Gabriela e Alexandre, Celes e André, Neline e Felipe. Estão aqui os cinco casais, todos eles maravilhosos, muito simpáticos, com histórias maravilhosas também, né? Todos eles já têm a lista dos 40 convidados ali. Está todo mundo super preparado, já com certeza, né? De que vão fazer essa festa aí lá no comecinho de dezembro. Ver mais vai seguir acompanhando tudo, todos os detalhes. Tem fotos pré-casamento, tem chá de lingerie, tem um monte de visita que eles vão fazer aqui na nossa região. Então, assim, ver mais, acompanha tudo e você vai acompanhando aqui com a gente também. Não perca e vai lá no nosso Instagram, arrobavermaisoessc, que tem todos os detalhes para você saber como participar e acompanhar com a gente também. Está certo? Ver mais volta amanhã. Beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela audiência, pela companhia, pelos recadinhos. Até amanhã.